Música Bem-vindos ao Mais Chocado do Preço Especial No programa de hoje eu quero falar sobre uma revista que eu gostei bastante Que é o Demolidor, o 16º encadernado, aqui a fase do Charlie Soul Bem legal, reúne dois arcos com pegadas diferentes, mas ambos completamente envolventes Vale bastante a pena ler Na última edição a gente descobriu como que a população do mundo esqueceu a identidade dele E aqui, nesse encadernado, são 180 páginas, vai reunir as edições 21 a 28 Do quinto volume de Demolidor, antes deles mudarem, mais uma vez Pós-Império Secreto tem uma mudança E essa história, esse encadernado se passa em paralelo com o Império Secreto Mas Pós-Império Secreto, a revista do Demolidor, ela foi renumerada Não para o número 1, mas reunindo todos os números que já foram publicados até então Então pula lá para o 595 Mas enfim, essa revista que reúne as edições 21 a 28 tem dois arcos Diferentes, mas bem interessantes Que dão um desenvolvimento diferente O Charles Sully consegue trabalhar uma trama essencialmente legalista Sobre um embate político e legislativo De uma forma muito mais empolgante do que o tradicional Tiro, porrada e bomba Que aconteceu no Luke Cage e Punho de Ferro Mas foi completamente chato Ao longo desse primeiro arco, que chama Supremas, edições 21 a 25 A gente vai acompanhar uma jornada do Matt Murdock Que vai chegar até a Suprema Corte Norte-Americana Levando uma causa para passar a aceitar os depoimentos E os testemunhos de super-heróis sem que eles revelem Qual que é a identidade secreta deles Isso vai contribuir bastante na prisão De vários vilões e capangas Que os super-heróis normalmente prendem Mas deixam na frente da polícia Ou deixam amarrados Ou desacordados simplesmente Mas só bater nessas pessoas não adianta Elas não necessariamente vão ser presas Porque não tem prova Porque não tem ninguém para testemunhar o crime Para indicar Fazer esse levantamento Que vai levar a pessoa Efetivamente a uma prisão Efetivamente a uma A passar pelo sistema judiciário Normalmente o que acontece É que os super-heróis Eles enfrentam Seus determinados vilões Tirando seres cósmicos Enfim Mas eles enfrentam esses vilões Esses vilões eles apanham E de repente eles voltam para a rua Simplesmente porque eles não foram presos Não existe nada E nenhuma prova que leve eles A ser efetivamente condenados Principalmente esses vilões mais urbanos Que a gente acompanha Com o Homem-Aranha Com o Demolidor O próprio Luke Cage O Pinho de Ferro E outros personagens Mas enfim A gente vai viajar entre artigos Emendas constitucionais E tem o seu ápice Numa sequência Completamente brilhante Onde os advogados Juízes e promotores Começam a lutar Simplesmente representando A força de suas argumentações Está nessa página O Matt Murdock Já está na Suprema Corte Ele está argumentando O porquê De não deixar público As identidades secretas E mesmo assim Aceitar os testemunhos E aí As argumentações Se transformam Numa grande Batalha Cantal Mas isso é meramente Metafórico E ela é bem Bem interessante Aqui a gente volta E está todo mundo sentadinho Nos seus respectivos bancos Nas sombras Dessa Dessa Batalha judicial A gente tem O Wilson Fiske Que está mexendo os pauzinhos Para evitar qualquer mudança Na lei Que pode prejudicar De forma Enorme Todas as suas Atividades ilícitas Ele já foi várias vezes Preso Mas muitas vezes Essa prisão Não é levada A frente Porque Não existe prova Cabal Para que ele Seja efetivamente Fique encarcerado E a gente vai Trabalhar com isso Outro momento Muito legal É nessa mesma edição Nessa edição De conclusão Desse arco Um diálogo Entre o Matt Murdock E o advogado Do Wilson Fiske Sobre O que é o sistema judicial Quem são os advogados Qual o papel dos advogados Na sociedade E ele é ao mesmo tempo Brilhante E incômodo Porque a gente vai ver De forma completamente escancarada Que o sistema jurídico Ele é cego Não para preservar Qualquer igualdade Entre pessoas Independente de credo Posição social Etnia Mas o sistema judicial Ele é cego Para favorecer Aqueles que podem pagar Um advogado melhor Um advogado que consiga Manipular esses meandros Da lei Isso funciona Para os Estados Unidos Mas funciona Para o Brasil também De uma forma Extremamente preocupante Mas extremamente realista E esse diálogo Foi muito legal Muito interessante Bem No arco seguinte A gente vai Acompanhar o Demolidor Na China No interior da China Ele recebe uma carta Do Ponto Cego Seu antigo sidekick E aí ele vai viajar Até lá Para tentar Ajudar o amigo Saber o que está acontecendo A carta É um tanto quanto misteriosa E chegando lá Ele acaba Tendo uma participação E uma Um embate clássico Com Um Uma das Um dos tentáculos Do tentáculo É uma história bem legal E embora seja voltado Muito mais voltado Para a ação Demolidor contra ninjas A gente tem Uma construção narrativa Bem interessante Ela é bastante envolvente Vai amarrar várias pontas soltas Que o Charles Soule Tinha levantado Ao longo da sua Atuação Como Roteirista Do personagem E ainda consegue Cutucar Há alguns elementos Antimigração Antimigração São O Charles Soule Numa história Bem simples Consegue levantar Esses pontos Que são Sempre são Atuais Mas eles são Bastante importantes Nesse período Trump Que a gente está vivendo Espero Espero que tenha gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comente aqui O que vocês estão achando Dessa fase do Charles Soule A frente do Demolidor Já tem Faz um tempinho E Se vocês estão gostando Dessa pegada Que lhe dá Um pouco diferente Principalmente Colocando o Demolidor Justamente Como Ou O Matt Murdock Como O advogado Como protagonista Num arco Que eu achei Espiracular Valeu bastante a pena Bem, comente A gente convém Conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos